E agora a gente vai voltar para a feirinha do Largo da Ordem. Lá eu encontrei muita coisa legal e também muita gente legal. Você vai conhecer agora o José. Ele é encantador, uma verdadeira figura. E a gente encontrou aqui na feirinha o José, que vai contar o que ele veio fazer, ele trouxe uns amigos aqui. Vamos ver, vamos conversar com o José. José, o que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim para passear, né? E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Bom, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Bom, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo. E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir para o seu pai e para a sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também estou cagado de fome. E você vem sempre aqui na feirinha, José? Bom, nem sempre. Mas você mora em Curitiba? É, eu moro aqui. Ah, então não é sério. Quer mandar um recado aí para o pessoal da cidade inteira? Sim. Qual o seu recado? Bom, que eu quero dizer para os meus irmãos e irmãs que eu comprei dois bonecos do Dragon Ball. Foi uma boa compra? Foi uma boa. Então tá bom. Obrigada, José. É.